Tinha sua escolha antes de resetar Resumido em botões, matar ou poupar Mas o que posso dizer, pude ver A chama de um amigo que não vai voltar Agora sinto o mal que causou Não pode voltar atrás Você acha que é especial Mas eu também vejo as linhas temporais Então, eu tenho uma pergunta pra você Você acha que até a pior das pessoas Pode mudar? Que todos podem ser uma boa pessoa Se apenas tentar Eu tenho uma pergunta melhor pra você Você criou um final feliz Você causou o que a gente quis Mas eu tinha amigos, uma nova família Mas não saciava aquela sua sede de genocídio Um, dois, três, a poeira em suas mãos Era uma velha determinação Viviam em fama de criança para o subsolo E no seu caminho só deixou tristeza e corpo Tem medo daquele velho conto Me diga quem é o real monstro Você precisa de poder se sentir maior Mas o que vive em você é um mal bem pior Você morre de novo Por causa da determinação Eu peço tudo com meu olho Você matou o meu irmão Eu já nem me importo mais Mas eu pararei seu plano do mar E aqui será o seu julgamento final Nós estamos cantando ao abrir duas flores E lembram de um tempo bem melhor Todos festejando, esquecendo as dores Quando a minha vida não era apenas paz Você vai pro chão, pra todos os lados Não lindava os meus olhos Os motivos que são bem complicados Você sente o pecado nos seus ossos Anos atrás já acreditamos em uma palavra de vocês Desde o que você fez com o mal Não me machucou sem você pegar a face Quarenta e cinco vezes não cansa de sentir dor Isso é escuro, eu sou outro jogador Demorrei de novo e de novo Por causa da determinação Eu vejo tudo com meu olho Você matou o meu irmão Eu já nem me importo mais Mas eu pararei seu plano do mar E aqui será o seu julgamento final Se lembre dos bons momentos Se lembre dos sentimentos E pense nos velhos tempos Eu sei que lá no fundo você pode se lembrar Se lembre dos pensamentos E se somos mesmo amigos Você não vai voltar Você morre de novo e de novo Por causa da determinação Eu vejo tudo com meu olho Você matou o meu irmão Eu já nem me importo mais Mas eu pararei seu plano do mar E aqui será o seu julgamento final 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 Obrigado.